Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um Resumo da Rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Feliz Dia das Mães a todas as mães que acompanham o Resumo da Rodada. E pra todo mundo que tem mãe, assistindo o Resumo da Rodada. E é isso, é todo mundo. Todo mundo tem mãe. É absolutamente todo mundo. Mas se você estiver vendo com a sua mãe, mande um beijo pra ela, um forte abraço. E escreva aí nos comentários hoje, qual é o almoço do Dia das Mães. Ah, tem que ser especial. Porque tem uns almoços que vem aí quando a gente publica, tipo, terça-feira. Ah, não. É o que sobrou aí do sábado passado. Isso, hoje não. Hoje não pode. É o miojo. Não, gente. Hoje é o almoço do Dia das Mães. Por favor, comentem aí. Hoje tem que caprichar. Enquanto vocês curtem o vídeo, essas coisas todas de YouTube. E a gente começa a falar dos jogos desse sábado. Que teve vitória do Boston... Vitória do Milwaukee Bucks pra cima do Boston Celtics. É, foi por pouco, mas o Bucks ganhou. E eu queria dar parabéns também pra KTO. Porque qual era as odds da KTO ontem? O Bucks, favorito por muito pouco, ganhou por muito pouco. E o Warren, favorito por muito. Ganhou por muito. Pois é, como eles sabiam. Não sei, mas é assim que eles ganham dinheiro. Mas como eles fazem isso, eu não sei. Mas parabéns pra eles. Eles ganham dinheiro sabendo mais do que deveriam. É isso. E justamente pela vitória do Bucks sobre o Celtics ter sido apertadinha, vamos começar com esse jogo. Lá na Conferência Leste, o Bucks abriu 2x1, vencendo em casa. E foi por muito pouco. Por um momento, pareceu que ia ser por muito. O Bucks abriu 14 pontos. Foi o que? No fim do terceiro período, né? Foi. E aí no começo do quarto, o Celtics já diminuiu um pouco. Diminuiu mais. Virou. De repente virou o jogo. Parece que finalmente o ataque do Celtics pareceu funcional ali, numa sequência entre o terceiro e o quarto período. E aí o Bucks teve que respirar fundo, reassumir a liderança e escapar de uma das maiores balas que a gente já viu aí nos playoffs. Que foi a jogada final em que o Celtics teve 200 oportunidades em rebote ofensivo de vencer o jogo no estouro, incluindo um rebote de ataque de lance livre do Marcos Smart, que foi uma coisa de maluco. Que foi o cara que bateu o lance livre. Ele bateu o lance livre, errou de propósito, ele pegou o rebote. E aí começou uma sequência de tentativas que acabou na única certa, que foi a do Wall Horford, mas já tinha estourado quando ele estava com a mão na bola ainda. Então foi a vitória do Bucks, que tirou da orelha os arremessos que viraram o jogo. Impressionante. O do Antetokounmpo e depois o do Drew Holiday não foram trabalhados livres. O ataque dos sonhos. Mas conseguiram, reassumiram a liderança. Contaram com uma sorte polêmica, que foi a falta do Drew Holiday pra cima do Marcos Smart ter sido marcada uma falta no chão, que rendeu dois lances livres ao invés de três. Ele estava tentando fazer o movimento do arremesso pra ganhar três lances livres. Mas aí fica essa dúvida. Ele tinha conseguido fazer esse movimento? Foi bem no limite. Eu, quando vi o lance, achei que eles iam marcar três. Mas no replay dá pra ver, quando bate, ele tá meio que... No primeiro centímetro, assim, do movimento, é uma marcação difícil. Eu fui convencido pelos dois lados. É, eu também. Porque os Celtics disseram, é óbvio que ele tava fazendo um movimento de arremesso, é um escândalo não terem marcado. Eu falei, é verdade. Aí o Drew Holiday foi lá e falou, o Marcos Smart não tava nem olhando pra cesta. Você não pode marcar um arremesso se o cara não tá olhando pra cesta. Aí eu olhei o lance e falei, é verdade também. É, parece que ele começa o movimento... Depois do movimento completo é o de arremesso, mas ele bate, toma o tapa no começo. Aí vai saber, ele tava mesmo, sei lá. Complicadíssimo. Eu aceitaria qualquer marcação. Essa, infelizmente, foi contra os Celtics, pra nossa nação celta. Então, eu entendo o alvoroço nas redes sociais, mas ao mesmo tempo não acho absurdo. E acho que é só uma soma de que o jogo foi meio pegado, o jogo teve muita reclamação de arbitragem, e se você for lá pescar, tem uns erros que são mais claros, outros mais discutíveis, mas cria o clima. E é quando na bola final tem mais um desses lances, a gente não gosta, mas vira assunto. E eu, pelo menos dessa vez, eu entendo porque virou assunto. Não, claro. Tem uns que é só frustração de torcedor, essa foi difícil mesmo. Como a gente diz aqui que a arbitragem é a chuva, que às vezes atrapalha ou ajuda um jogo, e a gente não quer comentar a chuva, às vezes é um comentário legal. Porque esse é um lance que não é só polêmico por conta de um erro, é um lance de interpretação que a gente precisa discutir pra saber o que deveria ser marcado em lances assim. E vão acontecer mais vezes. Exato, é. Mas dessa vez não deu pro Celtics com muitas chances. E o que eu queria saber, de verdade, é como dormiu, se dormiu, essa noite, Jason Taiton. Porque é o Celtics precisando recuperar o mando de quadra, porque eles perderam o jogo em casa, e eles perderam por dois pontos, num jogo que ele fez dez, em quatro acertos, em dezenove tentativas de arremesso. Errou todas as seis bolas de três pontos que tentou. O cara que tá sendo um dos melhores, talvez o melhor jogador dos playoffs até agora, tipo, imparável, e ele tem um dia esquecível, não acertou nenhuma bola de três, faltaram dois pontinhos pra ir pra prorrogação, três pra ganhar o jogo. Eu acho que ele passou a madrugada em claro, vendo os arremessos que ele errou. E a gente já tinha comentado aqui sobre os maus hábitos dos Celtics, de quando às vezes eles param de rodar a bola e começam a ter jogadas de mano a mano, que são muito forçadas. Eu agora sou convencido de que isso acontece quando o Taiton está mal. Quando o Taiton tá indo bem, quando ele tá acertando arremesso, o Celtics gira a bola, tá tudo lindo, ele só dá arremessos livres. Ele dá várias assistências e fala, não, eu estou acertando muitas bolas livres, eu quero que os meus companheiros participem. Quando ele tá mal, ele só quer resolver, ele só quer ver a bola entrando na cesta. E poder entrar no ritmo de novo. E coitado, ele errou vários arremessos completamente livres, construídos. Ele ficou totalmente sem marcação no perímetro depois de sequências de corta-luz. E aí quando a bola não entrava, na jogada seguinte ele ia e enfrentava o duelo individual. Enfrentava um mano a mano, tentava um arremesso girando. E aí é claro que não caía também. É, e o Wesley Matthews marcou bem ele ontem. Foi uma excelente marcação. O Wesley Matthews é bem pentelho. Mas mesmo assim, né? Não é Wesley Matthews que vai anular o Jason Taito. Tem muito de arremessos que ele acertaria normalmente. Mas aí a gente tá falando, se o Taito tivesse acertado mais arremessos, o Celtics claramente teria ganhado. Mas é que teria ganhado por muito. Porque o resto dos Celtics teria jogado melhor, teria tido mais oportunidades, a bola teria girado mais. Na sequência que eles viraram o jogo, entre o fim do terceiro quarto e o final do quarto período, eles jogaram bem melhor. O Taito foi muito menos agressivo, tentou menos arremessos. E o resto dos Celtics finalmente conseguiu brilhar. É, o Jalen Brown teve uns bons momentos. Ele teve melhor aproveitamento, né? Oito de dezesseis. E o Al Horford foi a estrela do quarto período, né? Pois é. Fez 12 pontos no quarto período e quase fez a sexta do empate no final. Mas não foi um dia, em geral, bom dos Celtics nos arremessos, né? Marcus Smart, um de oito. Ele que voltou, né? Depois da lesão, tirou ele do jogo dois. E o Grant Williams, que foi o herói do jogo passado, dois de nove. Com um de seis nas bolas de três pontos, né? Os dois somados, Smart e Grant Williams, dois de dez em bolas de três. E o Taito, como a gente disse, zero de seis. Pois é. Não é só que o Taito não ajuda quando não acerta o arremesso. Ele atrapalha. O time sofre muito. Fica bem comprometido o esquema tático-ofensivo. E, além disso tudo, além do time não estar brilhando tanto ofensivamente, do outro lado, eles não conseguiram mais conter o Antetokounmpo, que tinha sido a chave do jogo anterior pra manter o Buck sob controle. E, dessa vez, só não rolou. A gente tinha a ideia de que o Antetokounmpo traria menos a bola pro ataque, que ele participaria mais de pick and rolls. Até aconteceu, mas quando ele trouxe a bola da defesa pro ataque em velocidade e não passou, ele também conseguiu chegar na cesta. Então, o Grant Williams não foi mais um problema pra ele. Então, em duelos que tinham dado muito certo pro Celtics no jogo passado, né? Ele teve muito sucesso contra o Grant Williams e, em alguns momentos, contra o Horford. No quarto período, quando ele fez várias cestas em sequência lá no fim do jogo até, ele conseguiu as trocas no Jalen Brown, que foi quem a gente disse no jogo passado que é quem ele teve mais sucesso, teve sucesso de novo. E inteligente de procurar esse confronto. E, às vezes... Vocês olham assim, considerando que aconteceu nos três primeiros períodos... Em alguns momentos em que ele nem trouxe a bola, em que ele participou mais de outras jogadas, ele procurou o Jalen Brown e procurou o Robert Williams. E aí teve muitíssimo sucesso. Mas, de verdade, o Grant Williams não foi um problema pra ele dessa vez. E aí pegou uma vez, pelo menos uma ou duas vezes, o Tatum no post-up, de costas pra cesta, girou, enterrou... Meio que ninguém deu conta ontem do Antetokounmpo. E ele foi só muito mais agressivo. Atacou muito mais rápido esses duelos individuais. Não deixou o Grant Williams se posicionar e se grudar perto dele, porque ele já tava sempre em movimento. E cobrou muito mais lances livres. E o mais surpreendente e importante... Acertou, né? Os lances livres foram o quê? 9 de 12? 9 de 12 ele acertou ontem. Só 3 turnovers, com pouco em comparação a outros jogos. 8 assistências, 12 rebotes, 42 pontos. Esse é o Antetokounmpo, que faz todo mundo olhar e falar... Quem vai ganhar desse Bucks quando eles estão com uma boa defesa e acertando arremessos de 3 ou bastante? Ontem não foi nenhum show de bola de 3, longe disso. Acertaram 9 de 34, mas... É, os dois times ficaram abaixo de 27% nas bolas de 3. Mas aí o Antetokounmpo dominou o garrafão. E quando a série começou, a gente tava se perguntando, quem no Celtics marca o Antetokounmpo? E aí quando a resposta era Grinch Williams, a gente olhou e falou... O quê? Como isso pode ser possível? Bom, agora essa resposta não é mais válida. Não tem muito o que fazer. É, vamos ver se no próximo jogo eles recuperam de alguma forma. Porque precisam. Meio que é necessário que você dê uma segurada no Antetokounmpo. E quando eles conseguiram, eles voltaram pro jogo. Pois é. Então vamos ver. Porque às vezes tem isso, né? Você não consegue marcar o Antetokounmpo... Como um todo. Igual foi, sei lá, no jogo 2. O Antetokounmpo jogou mal mesmo. Tipo, não conseguiu nada. Mas sei lá, por um período, você tira o Antetokounmpo do jogo. Às vezes pode ser necessário, assim. Pode ser o bastante. Eles quase venceram ontem. Porque eles cortaram uma diferença em alguns minutos. Aí você pega uns minutos que o Antetokounmpo ficou no banco. Mais uns que eles não conseguiam pontuar. Que ele se empolgou, sei lá, e arremessou de 3 e errou. Então, o Celtics precisa vencer esses minutos e maximizar esses minutos, vamos dizer assim. E sabe o que eu acho que é uma coisa muito importante pro Celtics? Nunca deixar o Bucks abrir uma diferença. Porque nos minutos em que o Bucks abriu diferença, Antetokounmpo conseguia ir pro banco e dar uma respirada. Ele jogou 38 minutos ontem. E aí ele pôde, quando estava em quadra, não se preocupar tanto com falta, porque estava sendo poupado. Ser muitíssimo agressivo porque estava descansado. Se o jogo tivesse muito mais parelho, ou se o Celtics tivesse aberto uma pequena liderança, não sei se Antetokounmpo teria assentado tanto. Quando ele joga 42 minutos, é pior pra ele e pior pro Bucks. E, curiosamente, por causa daquela sequência final do Celtics, ele saiu de quadra com saldo de menos 2 do Antetokounmpo. E, claramente, só ganhou por causa dele. É óbvio. Só pra gente ver os desafios desse número de saldo, o maior saldo do Bucks foi o do Wesley Matthews. Mais 11. Que marcou muitíssimo bem o Taito, né? E que fez 3 pontos no jogo. Mas eu separei jogadas aí pra gente ver como é que o Antetokounmpo foi ofensivamente e depois comparar o que estava acontecendo com o Taito. Vamos ver. Que é o Taito sendo marcado pelo Wesley Matthews, que a gente citou. E recebendo a bola de costa pra sexta. O que eu já acho um mau sinal. Pra mim é má notícia. Não é mais o Celtics girando a bola, encontrando o Taito pra um arremesso equilibrado. É, por dois motivos, eu acho. Concordo com você, porque o Bucks não tá dobrando, então você não tá movimentando a defesa. E tá todo mundo parado. Tipo, são os últimos segundos de posse de bola. Já não deu muito certo até aqui. Ninguém corta em direção à sexta. O Jalen Brown não tem... Não tem como receber um passo aqui. Não tem ângulo. Ninguém se mexe. Então ele é meio que forçado a fazer isso. O Bucks não tem que fazer nada a respeito. A não ser esperar o Wesley Matthews contestar e torcer pra bola não entrar. E a gente sabe, o Taito pode acertar esse arremesso. Mas não é uma boa ideia. E aí a mesma coisa, também de costas. Ele de frente é muito mais perigoso, né? Muito. E ele saindo de um corta-luz. E aqui? Sim. Esse é o melhor Taito. Oh, meu Deus. É tipo, esse é o melhor Taito. Esse Taito ganhou espaço. De novo, a gente falou... Bucks, vai continuar pagando pro Celtics arremessar de três? A resposta é sim. Olha onde tá o Antetokounmpo. É o drop mais profundo que dá pra fazer, defendendo perto do aro. Gente, deu a menor quantidade de aro que dá pra ter numa bola arremessada. E o mais curioso é que aqui o Brook Lopes não tá em quadra, né? O George Hill voltou, tá em quadra. E o Antetokounmpo é o pivô nessa situação. O Antetokounmpo poderia marcar um pouco mais alto. Ele é mais ágil que o Brook Lopes pra marcar mais alto e voltar mais rápido. Mas o plano não é esse, né? O plano é esse. Cinco passos de diferença. O George Hill passa por baixo do bloqueio. E atropelado pelo Horford. E o Taito, né? Eles têm zero respeito, né? Zero respeito à bola de três como instituição. Isso. E do céu, tem dia que dá certo. E tem dia que ela só atira uma lasquinha do ano. Aqui de novo. O Drew Roden enchendo o saco. Mas aqui é exatamente a mesma jogada, com a diferença de que a defesa agora não fica no corta-luz. Luta contra. Drew Roden consegue contestar o arremesso no final. Mas é o mesmo caminhão do arremesso um pouco melhor. E aí é o Taito ficando muito frustrado. Último segundo de posse de bola. Só infiltração. E aí a gente entende por que Raiz no Taito Kumpo está fazendo drop. Por que ele está protegendo o ar. Ele sai do Al Horford no último segundo. Dá o toco. É o timing dele, né? Também muita reclamação que a bola está ali na descendente. Ontem foi o dia da reclamação. E ele foi pro ataque e fez ponto aí no Taito Kumpo. Terminal highlight. Aqui a gente vê o Brook Lopes fazendo drop, né? Então, ah, é o Taito que vai dar a mensagem 3? Não, eu recuo. Porque eu não quero tomar uma bandeja dele por nada desse planeta. E o Joe Roden dessa vez fica um pouco mais no bloqueio do Al Horford. Ele chega bem tarde. Não está nem incomodando. No máximo ele pode enfiar o dedo na orelha. Esse talinho na orelha do Taito. No máximo ele pode fazer o famoso cotonete molhado. Que é saliva no dedo, dedo na orelha. É flagrante? Deveria ser flagrante 2. Eu acho que é. Se é flagrante até entre crianças. Essa é legal. Essa é legal porque, ó. Perfeita. Perfeita. E não caiu. É exatamente isso que o Celtics oferece. É exatamente isso que o Celtics... Que o Bucks oferece e que o Celtics precisa aproveitar. Tipo, o Taito se livra um pouco do Wesley Matthew. O bloqueio não pega, né? Do Smart Smart. Não. Mas o segundo do Robert Williams tira o Wesley Matthews da jogada. Tira completamente. Olha como ele foi... Não tem ninguém a dois passos de distância do Taito. É só um lance livre. Ele ficou até solitário, né? É o lance livre. Que vale a 2. É o lance livre em conceito e na prática. É. E só no Caio. E aí eu tô com velocidade pro outro lado. Você sabe o que aconteceu. Mais um é replay. Tipo, quando é Drew Holiday, tem mais incômodo. Por isso que ele é espetacular. Mas o plano do Bucks aí dando certo e o Taito só muito frustrado. E pedindo falta. E gente, tudo isso... É no primeiro quarto. É. E aqui é o Antetokounmpo fazendo o quarta-luz que a gente falou. E isso aí. O Drew Holiday tomando um toco na primeira tentativa. Mas é... Deu pra ver como é a primeira posse de bola do Bucks. Deu pra ver o plano. Outro jogador traz a bola. O Antetokounmpo só faz o quarta-luz. Recebe movimento. Só não funcionou. É que aqui... A diferença que a gente comentou no jogo passado. É que eles fazem isso no meio da quadra. E o Celtics tem dois jogadores no garrafão. No jogo passado a gente viu esse jogado dando certo. Mais pro canto da quadra na diagonal. Sem ninguém na zona morta. Que é o lado vazio que eles chamam. Aqui só tá congestionado demais. O Antetokounmpo tenta ganhar na marra. E às vezes ele ganha. Mas nessa não ganhou. E aí nessa próxima é um hand-off pra ele. E aí ele consegue o sonho dele. Robert Williams. Que é o Robert Williams. E aí é completamente batido na passada. Não preciso nem acelerar. É. Quando o Robert Williams tá na cobertura ele tomou toco. Quando é o Robert Williams na passada... Você vê, é realmente nos passos o Antetokounmpo deixou ele pra trás. As pernas mais compridas do planeta depois de Zalibint. É desleal mesmo. E agora acelerada. E olha como o Antetokounmpo nessa jogada. Ele realmente ganha uma marcha nova. É. Agora. E o Horford pegou o tempo de surpresa, né? E no jogo passado ele errou umas assim. Que ele deu uma bola na tabela direto. Dessa vez foi falta e sexta. É o melhor dos mundos pro Bucks. Então não sei o que o Celtics pode muito fazer. Tipo, deu errado pro Bucks no jogo passado. E não foi a sexta mais limpa. Não foi me enterrada, sabe? Dessa vez o Giro em cima do Derek White tentou cavar a falta. E aí um corta-luz pra ele. Ele só foi. Gira, se vira lá no marcador mais baixo. Se ele tem o marcador mais baixo ele vai pra esse Giro, né? É. Quase que invariavelmente. E olha a distância que ele tá. Dessa vez ele com a bola. E não conseguiu troca nenhuma. Foi ele e o Horford. Que foi o duelo que infernizou ele no jogo passado. Agora ele só acelerou mais, trombou e deu um jeito. Fica engraçado quando não é um ajuste tático. Quando o jogador só parece que descobre o que fazer. Essa é contra o Taito que a gente citou. Ele tem um post-up com o Taito. Ele só vai fazer esse drop-step. E isso tá virando a jogada de segurança do Bucks. Colocar um total compo nesse post-up de costas pra cesta. Um pezinho no garrafão. Essa coisa que você receber perto da cesta é o ideal. E aqui, ó. Essa aqui é o Robert Williams na cobertura. É o Horford na marcação e o Robert Williams na cobertura. Isso, é tudo que deu certo no jogo anterior. Não é nada. É falta em cesta de novo. O Horford tá só confuso. Tá só pensando o que a gente tá fazendo de errado. É não, taticamente... Homenagem ao João Cléber. E aí o Jalen Brown teve que ir lá dar um sufoquinho. Ontem tô contornando absolutamente todo mundo. Pra finalizar com a mão esquerda. E de novo ele em velocidade. O Grant Williams forçou ele a recuar, hein? Sucesso, Grant Williams. Pronto. Aí a gente faz aquilo que a gente tinha comentado. E mesmo assim, o Grant Williams resolveu. É, boa jogada. Mas é mais uma vez esse pick and roll no meio da quadra. Eu acho que o Celtics... Congestiona mais. O plano foi o Grant Williams me impedir de infiltrar? Eu volto e faço o pick and roll. Dessa vez é com o Colleton pra forçar a troca. E esse é nos minutos finais quando o Celtics tá encostando e eventualmente virando. Que ele consegue, com o bloqueio do Colleton, forçar a troca pro Jalen Brown. Que é onde ele teve mais... Tá tendo mais facilidade desde o primeiro jogo. Olha isso. Eu acho que a sexta mais fácil dele no jogo. E aí agora com o Grant Williams. E essa foi no minuto final pra recuperar a liderança. E essa foi assim, meio que... Na marra, né? Esse passe... Já foi difícil botar a bola em jogo. Esse passe é um ângulo esquisitíssimo, né? A gente não costuma ver passe da zona morta pra trás, nesse ângulo. Mas, tipo, não é perigoso. Tem muita mão. Mas, enfim. Era pro Antetokounmpo receber. Chegou contra o Grant Williams e ele mudou de direção. É... Sério. É só um domínio técnico do Antetokounmpo, né? Foi... Eu acho que a gente tá muito foco aqui na análise tática. Eu acho que a gente deveria, pra explicar isso, talvez fazer uma análise técnica. Porque foram os mesmos duelos, muitas vezes, não todas as vezes, que a gente viu que mudou um pouco. Em posições parecidas e ele só arranjou um jeito de passar por jogadores que no jogo passado seguraram ele. Eu quis mostrar que o Bucks tinha um ajuste. Eles sabiam o que fazer de diferente. A questão é só que não foi necessário. Usou-se como recurso, mas muitas vezes não foi preciso fazer. E você separou também pra gente os lances do final do jogo, pra gente dar uma olhada porque foi... Se você não viu aí a coleção de rebotes ofensivos, bora lá. Então estamos aqui faltando dois minutos praticamente, né? O Bucks na frente por um. E o Celtics vai pro ataque em velocidade com o Jalen Brown. E... Falta. Achei que tinha uma bandeja fácil aqui. É quando ele friou e o Drew Holiday continuou. O Drew Holiday que passou o jogo inteiro em cima do Jalen Brown. E ele acertou os lances livres. Celtics na frente no placar. Quem diria? O improvável aconteceu. E aqui eu achei muito curiosa essa decisão. Porque tá meio que cedo na posse de bola. O Drew Holiday tá com a bola na mão. Eu tava esperando o pick and roll com o Juan Tetokounmpo. E aí o Tetokounmpo sai. E aí tipo, vai você no mano a mano com o Grant Williams. Com a quadra completamente vazia. Foi todo mundo pro outro lado tomar um café. E aí ele nem ataca o Grant Williams. Tipo, no drible. Ele vai pro step back faltando ainda 8 segundos. Não, tá no toco. Foi um desastre. E aí rebote ofensivo. E aí o Drew Holiday ataca e o Tetokounmpo escapou. Aqui eu achei que eles iam perder. Vou falar a verdade. Porque eles conseguiram o rebote ofensivo. Conseguiram o passo pra Tetokounmpo e só a mão pegou. E aí foi o estouro dos 24 segundos de posse de bola. Celtics de novo com a posse. Que acabou com esse lance do Jaylen Brown pro Horford. Pro Jaylen Brown de novo. Aí foi o Teton, né? O Teton pro Horford, pro Jaylen Brown. E esse é o melhor Celtics. Girou a bola. Conseguiu o melhor arremesso possível dessa jogada. E o Grant Williams pegou o rebote. E aí nessa mesma posse de bola, o Teton ataca. O drop um pouquinho mais agressivo. Um pouquinho mais alto do Brook Lopes. E aí olha o Teton passando a bola. Finalmente. E olha essa situação. Menos de um minuto pra abrir duas posse de bola de diferença. Quatro pontos. E é ou um arremesso do Marcus Smart ou um passe pro Jaylen Brown. E a bola vai lá dentro. Vai lá dentro. Essa foi cruel com o Celtics. Mas pra ele ter passado pro Jaylen Brown. Um passinho extra ali, talvez. E aí é aquela bola que a gente acabou de ver. Do Antetokounmpo passando pelo Grant Williams. E aí retoma a liderança. O Bucks faltando 40 e poucos segundos. E é notar que o Jaylen Brown passa pelo Drew Holiday. Que geralmente é o mais difícil. Essa finta de corpo foi bem bonita. Foi impressionante, né? O Drew Holiday tava achando que ia receber um corta-luz ali. Mas ele não consegue a bandeja porque tem o Teton cumpre o Brook Lopes. E não consegue a falta. Essa é a proteção diária do Bucks. E aí o Bucks gasta o relógio. Máximo que consegue. E aí o Drew Holiday consegue essa... Essa vocês estão... Inacreditável, né? Inacreditável. Engraçado, no final do jogo o Bucks ficou incapaz de construir jogadas. É. É tudo no estoura do cronômetro, no mano a mano, umas cabeçadas. Mais um mano a mano do Drew Holiday nos últimos minutos, né? Tocupo nem participou. E aqui, reclamação de falta de ataque? Eu não achei. Mas quase que o Drew Holiday perde a bola. É que ele recupera e solta só. Olha o Alford indo lá pra apertar. Eu admiro muito quem consegue soltar essas bolas desesperadas nos segundos finais de um jogo. E tão alto. E tem a frieza de soltar com um toque bem macio pra quando bater no aro ela ficar assim... Porque se você solta meio tenso demais... Não, ela bate, vai pra noceto. Pica no aro e vai pro céu. Linda a bola do Drew Holiday. Lindo tênis roxinho também. E aí o ataque final, o Jalen Brown ataca de novo contra o Drew Holiday e não consegue nada. E aqui a de Takuja. Que comentamos mais cedo. Eu sei que foi falta, mas eu achei espetacular a percepção do Drew Holiday de exatamente onde o Marcos Marte ia sair nesse handoff. Ele tava exatamente no lugar em que ia acontecer. E por chegar na hora, ele até consegue fazer a falta antes do arremesso. É verdade. Dá pra dizer. E aí toda a reclamação. E aí a gente vai pros lances livres finais. Ele acerta o primeiro. E aí erra o segundo. A bola bate um pouquinho no aro. Tem que bater no aro, né? É, se não bate no aro já era. Foi por muito pouco, mas bateu. E aí ele mesmo pega o rebote. Ele erra a primeira. O Robert Williams erra a segunda. O Horford erra a terceira. E o Al Horford acerta a quarta quando já tinha estourado. Mas o Bucks precisa pensar, hein? Como é que faz pra não perder tanto rebote de ataque num momento crucial? É, pelo amor de Deus. É sempre pra parte assustadora. O Brook Lopes no garrafão e não consegue pegar um. Dá um tapa pra trás. Não precisa nem segurar o rebote. Não, digamos só que não é usual que uma coisa dessas aconteça aí num momento crucial. É, foi um jogo pra gente continuar considerando a série bem aberta. É, com certeza. Mas em séries assim que continuam abertas e que... Eu acho que a gente vai acabar essa série, meu palpite, sem ter aquela certeza absoluta de que não, esse time é claramente melhor. Esse time resolveu todos os problemas, entendeu o adversário e dominou. Se eles jogassem mais três vezes, o time ganhava mais três. Não, acho que vai acabar do tipo... Uma hora tem que acabar. Parabéns pra quem ganhou. E vai ser melhor quem for melhor nessas situações limite. E ontem foi o Bucks que conseguiu sobreviver com os arremessos difíceis, umas boas defesas, uma pitada de sorte, uma pitada de polêmica. Mas quem ganhar jogos apertados assim mais vezes, eu acho que vai acabar levando essa série que tá bem disputada. É. Se eles acertam aí um desse rebote ofensivo, se o Taiton acerta um daqueles milhões de arremessos livres que a gente viu, outro jogo. Bom, vamos pro Oeste, onde o Golden State Warriors abriu 2x1 na série contra o Memphis Grizzlies. E não foi muito difícil, não. Placar elástico 142x112. E lembra que semana passada a gente comentou do jogo do Suns contra o Dallas Mavericks, que eles acertaram 64,5% dos seus arremessos, foi a sétima melhor marca da história dos playoffs da NBA? Ontem o Warriors conseguiu a décima terceira melhor marca. Ah, parabéns. 63,1% de aproveitamento dos arremessos. É, muito alto. E isso com 17 bolas de 3 pontos convertidas. Então, foi 53% de aproveitamento das bolas de 3. Eu achei muito engraçado porque eles acertaram 17 bolas de 3 e o Grizzlies 16. Ah, foi disputado, né? O Grizzlies precisou tentar 11 a mais pra acertar uma a menos. Impressionante. Então, foi cruel. O que deu chance pro Grizzlies durante o jogo foram os turnovers do Warriors. O Warriors cometeu 17 turnovers, desperdiçou a bola 17 vezes. A gente já sabe, faz parte, tá aí dentro do plano de jogo do Warriors, por mais que eles queiram consertar. Mas 15 foram no primeiro tempo. Que é assim, estourar os miólogos. 20 turnovers já é muita coisa num jogo. 15 no primeiro tempo? É, desastroso. E no primeiro tempo, o Warriors tava com aproveitamento acima de 70% dos arremessos. Que se dura um jogo inteiro e é a melhor marca da história dos playoffs. Ou seja, quando o Warriors arremessava, entrava. Eles só não arremessavam quando eles perdiam a bola, né? Eles não arremessavam sempre porque eles perdiam a bola antes, cometiam o turnover. E tipo, o Curry pisou na linha fora da cesta. O Clay Thompson pisou na linha fora da quadra, desculpa. Foram uns erros assim, tipo, tem a pressão do Grizzlies e tudo mais. Mas foram uns erros também, meio que... Acorda, né, gente? Por favor. É isso que é o problema. Eles acordaram depois. E aí no segundo tempo, o Draymond Green até falou disso depois. Foi assim, quando a gente joga assim, ninguém para a gente. E foi. O aproveitamento continuou muito alto, não acima de 70%, mas muito alto. Pararam de errar. E aí foi um atropelo. É que quando acabou o primeiro tempo, o Warriors vencia só por 7. Então, era um jogo completamente vivo, né? Você tem o melhor aproveitamento da história e tá ganhando por 7. É porque você desperdiçou muito a bola. Mas aí foi só não desperdiçar a bola e aí o Grizzlies não tinha mais como alcançar. Então, foi um massacre. E um massacre maior, se você considerar. Então, não foi só 30 pontos de diferença no placar. O Grizzlies, no comecinho do primeiro tempo, do primeiro quarto, aliás, chegou a abrir 13. Então, eles cortaram a diferença de 13 e abriram 30 depois. Foi esse o tamanho do massacre do Warriors a partir do fim do primeiro período até o fim do jogo. É, deu tudo certo. A gente viu aí qual é o potencial ofensivo desse Warriors. O como acontece. Quais são os resultados quando eles estão jogando o basquete ofensivo que eles planejaram. É. De ajuste, a gente não viu tanto assim do Warriors em estratégia, pelo menos. Porque eles continuam pagando pra ver as bolas de três. E aí o Grizzlies acertou as quatro primeiras. Cinco primeiras, eu acho. Até por isso abriu essa diferença nos primeiros minutos. E Jamoran acertou mais quatro. Continua com alto aproveitamento. Quatro de sete pro Jah. Quatro de oito pro Jaren Jackson Jr. E quatro de... Sete pro Desmond Bain. Sete pro Desmond Bain. Então, eles tiveram três jogadores com pelo menos quatro bolas de três pontos. Mas não conseguiram mais nada. E é mais um jogo de Jamoran com 30 pontos. Então, é mais um jogo em que tá tudo bem pra eles. O Jamoran tá dominando. O resto do Grizzlies simplesmente não participa. E o Warriors fez... O que mudou para além da estratégia normal de deixar eles arremessarem de três. Foi um pouco de como eles fizeram isso. Eles usaram mais defesa por zona do que já tinham usado nos últimos jogos. E eles usaram, às vezes, uma defesa por zona. Um, dois, dois. Então, fica um na frente. Dois, dois atrás. E esses dois, dois de trás ficam fazendo um quadradinho no garrafão. Então, tipo, ninguém entra no garrafão aqui. E aí, é mais um jogo que o Warriors vence a batalha no garrafão. Você tem uma ideia? Eles ganham nos remotos, né? O Warriors tinha marcado 60 pontos no garrafão no jogo dois. 56 no jogo um. E ontem superou a marca de novo desses dois jogos. 62 pontos no garrafão. Nossa, impressionante demais. O Grizzlies liderou a temporada com 50 de média por jogo. 50 pontos no garrafão. Então, eu trouxe uns vídeos para a gente ver um pouquinho disso tudo na prática. E, no final, o lance polêmico da lesão do Jamoran. Que a gente ainda não sabe o quanto é sério. Boa, vamos lá. A gente falou das bolas de três do Warriors, né? Não vou mostrar as bolas de três. Eu quero que vocês vejam tudo isso. E somem o fato... De que as bolas de três estavam caindo, né? De que eles estavam acertando tudo de três pontos. Então, aqui a gente já viu no jogo passado, né? O Draymond Green com a bola. E o Desmond Bain marcando o Klay Thompson de frente, assim. Não vai receber o passe, né? Não dá o arremesso de... Não dá a linha de três para o Klay Thompson. É assim como no jogo passado. Ele se posiciona para receber a bola em direção à sexta. O Draymond Green não mandou o passe. Mas tudo bem, vai ter volta. Mas entra no garrafão mesmo assim. E aí o Kuminga vem nas costas. Mas ele que foi titular no lugar do Jordan Poole. O aproveitamento do Kuminga foram 18 pontos em 17 minutos. É. Você vê que ele está livre na linha dos três. Porque o Jaren Jackson Jr. não quer marcar ele. Porque ele não é um bom arremessador de três. Mas o Draymond Green passa pelo Xavier Tillman. E aí quando ele entra, o Jaren Jackson vai para a cobertura. E o Kuminga, muito esperto, sabe que nesse momento ele não fica na linha três. Porque lá ele não é uma ameaça. Então ele corta para a sexta. Corta para a sexta. Nas costas do Já. O Já nem percebeu. Vai ser um tema isso. Podem ficar tranquilos. Dessa vez é o Curry sendo marcado aqui pelos Ayrillians. Supera ele no drible e cobertura do Jaren Jackson Jr. Ele abre para o Draymond Green. Está todo mundo no garrafão. Que não arremessa. Ataca. Não dá para o Grizzlies o que o Grizzlies quer. É. E por onde veio o Andrew Wiggins, Danilo? Me avisa, me esclarece aqui. Nas costas do Jamoran. O Jamoran não percebeu. Oh, não. Da outra vez, pelo menos, o Kuminga não era o jogador do Jamoran. Ele poderia ter feito essa cobertura. Mas não fez. Mas aqui não. Aqui o Wiggins é responsabilidade do Jamoran. E ele não percebe. E o Wiggins corta e faz a sexta. Eu acho engraçado que quando ele percebe, ele dá um pulo. E é um pulo completamente despropositado. Susto. Ai, que susto. E aqui? Clay Thompson sendo marcado pela frente pelo Desmond Bain de novo? Uma hora você paga o pato. Ah, agora ele bateu para a sexta. Então na outra ele fez isso e o Draymond Green não passou. Mas vai estar sempre aí. E a cobertura do Jamoran. É. Era ele que estava na cobertura. Tadinho. Essa aí não tinha muito o que fazer. Curry com a bola de novo. Chama o Draymond Green. Ele pode atacar o Tillman. E solta a bola no momento certo. Mais pontos do garrafão para o Warriors. Isso é só genialidade. A paciência do Curry. É. Porque dá para soltar a bola agora. Dá para... Ele espera mais um pouco. Ele espera um tiquinho a mais. Já não tem mais como conter o Draymond Green. E o Brandon Clark vai para cima do Curry quando ele dá essa passada a mais. Não para o Draymond Green. E do outro lado, ninguém deixa o Clay Thompson livre. Então não tem cobertura. Isso é QI de basquete. É saber dar um passo a mais. Esperar um segundo a mais. E aí quando as boas de três não caíram, tinha rebote ofensivo do Otto Porter, que jogou muito bem ontem. Pareceu grande. E por isso que o Kuminga. O Kuminga não começou tão bem o jogo. E aí o Otto Porter entrou no lugar dele e jogou muito bem. O Otto Porter até começou o segundo tempo titular. Isso acabou resultando o Kuminga com menos minutos. Mas depois o Kuminga começou a deslanchar também. Todo mundo foi bem ontem. Dessa vez, bloqueio duplo. Primeiro do Wiggins. Segundo nem chega a pegar de verdade do Draymond Green. E nas costas, de quem? De Amoran. Porque o Jai é o marcador do Wiggins. E ele fica aqui, mas... Ele mudou de ideia. Ele foi para o Draymond Green no meio? Ele não fica no Draymond Green também. E não fica no Curry. Sei lá. É, ficou perdido aí. Mas você vê que qualquer jogada que o Warriors faz tem uma reação gigante tentando impedir os arremessos de três. É, e de vários jogadores, né? E sempre o Garrafão fica livre. E beleza, é uma estratégia. Mas se você não executa bem, o Garrafão fica livre demais. E nem isso é o problema. Você tem toda essa reação desproporcional para parar as boas de três pontos. E tomou 17 de 32 boas de três pontos. O Jeff Van Gundy falou na transmissão ontem. Você nunca consegue tirar tudo de um bom ataque. Mas você não pode dar tudo também. Mas você não pode dar tudo. Você tenta tirar as boas de três. Não consegue. Mas para tentar, você cede o Garrafão. E aqui, outro jeito de atacar o Garrafão? Vai. Vai lá. Chega lá. Segunda enterrada sensacional do Wiggins para cima do Brandon Clark nessa série. Só atacou. E o Grizzlies não tinha cobertura nenhuma. Gente, e é o Wiggins, vai? É um dos jogadores menos agressivos que a gente já viu na história do basquete. Se ele está se sentindo confortável para infiltrar é porque tem espaço. E aqui contra o Jamoran. Ele vai, vê o Jamoran na frente dele, ataca, erra, mas ele mesmo pega o rebote. Porque mais uma vez o Warriors teve mais facilidade que o Grizzlies nos rebotes ofensivos. Pegou menos, porque quando você não erra arremesso é difícil pegar rebote ofensivo. E aí o festival do Jordan Poole no segundo tempo ele passa a bola para o Draymond Green de costas para a cesta e faz aquele corte que pega todo mundo de surpresa a todo jogo. E mesmo assim ele de surpresa. Já morreu na cobertura? É tipo o Paulinho pegando a defesa de surpresa vindo do meio campo assim. Quem é o Paulinho? Por favor, respeita. O Paulinho da Força? Não. Jamais citaria o Paulinho da Força num resumo da rodada. Paulinho jogou a Copa do Mundo. Copa do Mundo você assiste, Danilo. Por favor. Não lembro do Paulinho. Desculpa, Paulinho. Abraço. Certamente tem mãe. Um forte abraço, Paulinho. Recuperação. Tá machucado. E agora o Jordan Poole. Olha como é difícil passar pelo Tyus Jones. Nossa Senhora. Mas vai ter o mais difícil agora para a gente finalizar. Opa, nossa, foi muito difícil. Olha como ele tem que ir para a direita e correr. Não, não é possível. E não tem cobertura nenhuma de ninguém. O Jordan Jackson vai desesperado lá porque ele tem que... Não, eu não posso deixar ele usar um corta-luz e arremessar de três. Tem que marcar muito alto. Nem usa o corta-luz, vai para o outro lado. E ninguém ameaça abandonar a Zona Morta. É, porque tá morrendo de medo de bora de três pontos. Então, tipo, o Warriors entrou no garrafão quando quis. a hora que quis. Olha essa transição. É lindo, lindo, lindo. Olha isso. Não, tô esperando aí ser o longa-metragem. Aqui um pouco da marcação sobre o Jamoran para mostrar que não mudou tanto. Remessa aí, amigo. O Wiggins não é que ele passa por baixo do bloqueio. Ele pega outra saída na estrada lá. O Draymond Green não sobe e o Jamoran, tipo, arremesso. Então, foram as primeiras postas de bola do jogo. Faltam dois minutos só para mostrar que esse plano não mudou. mas no segundo tempo aconteceu uma coisa legal que eu acho que vale a pena registrar. O Jamoran vai fazer essa cesta onde ele não arremessa de três porque ele tem a chance total. Mas ele dá um passinho para frente e vai de meia distância. E acerta. Aí na posta de bola seguinte, ele recebe um bloqueio. Também dá um passo para frente. Para tirar o Wiggins. E aí ele pega o Otto Porter, dá uma sambadinha e acerta. Foram duas postas de bola seguidas. Na próxima, dá para ver, enquanto o Warriors bate um lance livre, dá para ver o Mike Brown, assistente do Warriors, fazendo um sinal com a mão. E depois a transmissão corta para o Draymond Green e ele faz o mesmo sinal. Que é um sinal com duas mãos juntando uma na outra. E o Mark Jackson, que é o comentarista do jogo, fala, agora eles devem fazer blitz no Jamoran. Impressionante. Mas o Mark Jackson estragou aí o sinal secreto da seita. É, acho que... Ele fez parte da seita, né? Ele era técnico há oito anos atrás. Não pode sair da seita e falar sobre a seita, senão vira cientologia. Mas foi exatamente isso. Dessa vez tem o bloqueio e o Alto Porter está no bloqueio. Em vez de recuar para dar a bola de três, ele gruda, esmaga o Jamoran, que dá um jeito. Olha o drible que ele dá. Ele passa pelas próprias costas. Muito louco. Mas aí na pressão ele comete o turnover. É o primeiro blitz que é um turnover. Então o que eu achei legal foi às vezes que o Jamoran esquentou, o Warriors mudou. É, e outra, se o Jamoran não está remissando de três pontos, está remissando de dois, não é isso que o Warriors quer que ele faça. Isso. Ele não está se comportando direitinho, então tem que vir uma blitz nele. Então ele esquentou no primeiro quarto e eles meteram uma zona. Ele esquentou no terceiro quarto e eles começaram a dobrar e fazer blitz. Então o plano não mudou, mas ao longo do jogo você faz pequenos ajustes e foi legal que deu para ver na transmissão todos os sinais e o Mark Jackson dedurou que aquele sinal era a dobra. E aqui a gente vê um pouco da zona do Warriors, aqui que eu falei que são um, dois, dois, aqui nesse... Dá para ver perfeito aí o quadradinho. Um quadradinho no garrafão e o jogador pressionando um pouco mais em cima. E aí você cede bolas de três e paga para ver. Aqui de novo, dessa vez o Caio Anderson se enfia no meio da zona, abre para o Zaire Williams que vai ficar livre o jogo inteiro. Essa não deu nem aro. A gente acabou de descobrir porquê. Mais uma com o Draymond Green em cima. O Jordan põe um pouco mais agressivo, depois ele volta. E aí o Melton tenta passar pelo meio de todo mundo, mas tem o Draymond Green na cobertura. E aí nunca é fácil pontuar em cima dele. E aqui o Jamoran e o Joran Jackson na linha dos três. Sempre todo mundo muito fechadinho. Às vezes um pouco mais alto no Jamoran, às vezes um pouco mais baixo, mas sempre cedendo a bola de três. E aqui... Mais uma transição aqui só. Esse é o lance polêmico. Que é uma das dobras que a gente falou no Jamoran quando eles começaram a dobrar. E aqui o Jordan Poo tira a bola na primeira e na segunda ele pega o joelho do Jamoran e puxa. É polêmico porque o Jamoran continuou até no jogo, mas eventualmente saiu mancando porque é o joelho que ele já tinha lesionado há pouco tempo atrás. E ele até postou o vídeo no Twitter com umas aspas dizendo que ele quebrou o código porque foi a frase que o Steve Kerr usou pra falta do Dylan Brooks no Gary Payton. Isso, porque foi uma falta com o Gary Payton no ar e ele acabou caindo quebrando o cotovelo. Tem um código de conduta dos jogadores que o Dylan Brooks teria quebrado e o Jamoran tweetou isso e apagou tipo dez minutos depois. Mas o Taylor Jenkins, técnico do Grizzlies falou que a causa da lesão foi isso. Ele foi lá e puxou. O Jordan Poole falou que não foi de propósito, que ele não é um jogador assim. Eu, pra falar a verdade, nunca tinha visto isso acontecer. Alguém puxar a perna de alguém? Puxar o joelho? Não, foi só muito esquisito. Você nem pode julgar isso. Por pura coincidência, é um joelho lesionado da estrela do seu time rival? É porque ao mesmo tempo não parece que é tipo um tapa no joelho. Tipo, ele puxou. Eu não sei como interpretar. O que ele achou que tava acontecendo? Tipo, ele quis impedir o Jamoran de se mover e aí ele quis puxar e puxou o joelho. Estranhíssimo. Eu vi muita gente falando assim... Eu sabia que isso machucaria um joelho. É tipo, puxar um joelho machuca um joelho? Eu não sei, talvez. Depende do ângulo. Em todo caso, por que ele fez isso? É esquisitíssimo. Eu só fiquei super confuso. Não sei nem como interpretar. Porque tem coisa que a gente sabe que é sujo no mundo do basquete. Tipo, botar o pé embaixo pro cara torcer o pé, empurrar no ar. Faz parte do lado ruim do basquete, mas a gente vê de tempos em tempos. Agora, puxar joelho nunca vimos. Nem um esporte, pra falar a verdade. Não, é só esquisitíssimo. E o Jamoran aí tá... Vai fazer mais exames hoje. Em breve a gente vai saber a extensão da lesão. Ele pareceu. Tá mancando de verdade. Então, ficamos preocupados aí. E se for o caso, aí só, por favor, enterrem o Grizzlies e me chamem pro funeral. Só ele tá dando certo. Bom, vamos pro momento Maldição Bola Presa KTO pra gente finalizar o resumão deste domingo. Começar por parabenizar a gente aí, especialmente você. Opa! Porque você que tava mais confiante que eu, que o Jamoran ia ter sucesso de novo. E ele teve, né? Mais de 28 pontos. Ele fez 36, 35. Então, não ganhamos a aposta no Grizzlies. Não foi a Zebra que deu certo. Mas o Jamoran deu uma verdinha pra gente ontem. Então, essa parte a gente ganhou. Então, saímos meio que no 0x0. Isso. Que tá bom. Ganhar uma, perder uma. É o que eu espero da vida. Sair da vida zerado, né? Para hoje, temos Mavs e Suns. O Suns favorito. Tá pagando 1,76 contra 2,05 do Mavs na KTO. Mas é próximo, né? Tá próximo, mas o Suns favorito pra ganhar fora de casa. E o Sixers favorito. 1,80 contra 2 pagando o Miami Heat. Uau! São dois jogos bem apertados em duas séries que a gente não tem muita ideia de o que vai acontecer. É. Eu acho que o Sixers empata essa série. É mesmo? Mas eu acho confiante, assim, pra botar meu rico dinheirinho. Eu não sei. A do Suns e Mavs não tenho a menor ideia. Tipo, eu apostaria com tranquilidade, não com certeza, mas com tranquilidade que o Suns vence a série. Que o Suns vence hoje? É, aí é mais complicado. Não sei. Mas eu corroboro a sua aposta no Sixers. Voto com o relator. Porque se eles venceram com o Embiid não jogando tão bem, agora ele vai vir pilhado pra empatar essa série. É. E eu não tô tão confiante, assim, no Heat. Pra esse jogo, pra essa série. Não acho que eles estão sobrando como... Não sobraram como poderiam sobrar sem o Embiid. Fizeram um jogo 3 bem abaixo da média. Eu acho que dá pro Sixers empatar a série hoje. É bem possível. É que é claro que talvez o Heat só tenha sido pego de surpresa pela presença do Embiid. e tenha sido mais um jogo deles com o pé no freio. Talvez se eles acelerarem eles disparem. Mas a gente vai descobrir no jogo. O Sixers foi multado porque eles não seguiram os protocolos da NBA de informar a lesão. Tipo, eles informaram tão em cima da hora que o Embiid ia jogar que eles foram multados. Tinha que ter avisado antes pelos protocolos da NBA. É mesmo? Fazia até que isso existia. 50 mil dólares. Aí você tem que avisar, tipo, você tem que soltar a listinha antes do jogo, lá não sei quantas horas antes do jogo. tá fora, provável, não sei o que. E o do Embiid era fora. Aí 15 minutos antes, senão ele vai jogar. Ah, entendi. Eles deveriam ter no mínimo avisado que ele era decisão da hora do jogo. Isso. Que é game time decision ou que ele é probable. Você não pode dizer que ele não vai jogar e depois pôr ele pra jogar. Exatamente. Ah, que legal. Não sabia. Eles foram multados, pagaram a multa, rindo, gargalhando, bebendo, mas pagaram multa. Eles pegaram o dinheiro da multa e acenderam charutos. Isso. Mas então, explica por que não só a gente, mas o Hit foi pego de surpresa. Pois é, então talvez o Hit agora acorde e acelere. O Hit tem potencial pra ser muito melhor do que a gente viu nessa série. É. Mas eu acho que esse é um jogo importante demais pro Sixers. E o Embiid estará lá mais preparado do que estava no jogo anterior. E é isso, gente. A gente volta amanhã pra comentar como foram esses jogos. Bom resto de domingo e até mais. Isso. Sufrida das Mães pra vocês e para os seus ou para as suas. E não esqueçam de apertar o sininho pra ser notificado quando tiver vídeo novo. É sempre lá pela hora do almoço, sempre que tem um jogo dos playoffs no dia anterior. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.